Estou a falar com o Arnaldo Abrantes, 24 anos, praticante da modalidade de atletismo, um velocista puro, que agora representa o Sport Lisboa-Benfica. Arnaldo, o que dizia do teu passado? Com que idade é que começaste a praticar a modalidade? Comecei, penso, em 1998, em 1999, por isso tinha 14, 13 anos e comecei no clube de esportivo e o Juvenil do Laranjeiro, Margem Sul, em Almada, depois ingressei ao Benfica em 2004, 2005, é onde tive esse período, quando era Júnior, e depois o Sporting durante 5 anos, e de onde passava tive individual e registei novamente ao Benfica este ano. Tu tens estado sempre na alta competição? Sim, tenho estado desde 2003 que estou na alta competição, por isso já vão há 8 anos e é uma tinta. O desporto em Portugal tem grandes problemas a nível de poderem evoluir e competir internacionalmente com outros países que têm mais condições que nós. Sim, acho que nós somos um país pequeno, em termos de ocupação e em termos de potência, comparando com a Alemanha, com a França, não estamos nesse nível. No entanto, temos os nossos talentos, temos um povo que tem muito potencial e que, apesar de não termos condições que todos os outros países da Europa, muitos dos países da Europa, nem são todos, têm. Acho que temos condições suficientes para formar bons talentos, que se tem visto. O Nelson Nebra, a Vanessa Fernandes, muitos outros atletas que foram medalhados em grandes competições. Por isso, tenho certeza que temos boas condições para formá-los. Podíamos ter um bocadinho melhor, mas isso, nas condições que o país atravessa, penso que até temos bastante boas condições e com os talentos que temos, podemos tomar grandes potenciais. A mudança do Sporting para individual e agora para o Sport Lisboa e Benfica, de Vilsã? Já falei sobre isso, são condições que acontecem no mundo do esporte. No Sporting, tive bastantes anos onde fui bastante acarinhado e onde respondi bem a tudo o que o clube me pediu. No entanto, no ano passado, as negociações não correram bem. O Sporting está num período que está a desinvestir no atletismo. No entanto, senti que o desinvestimento era maior em mim do que nos atletas. E, como tal, e por parte de alguma inflexibilidade, se é que se pode chamar assim, dos dirigentes do Sporting, em negociar comigo, decidi ficar individual um ano. Não foi o melhor ano em termos de condições para mim, mas neste momento tenho uma nova oportunidade, uma nova etapa da minha vida para seguir e espero que tu ocorra tudo bem. Novos objetivos se traçam para o futuro? É verdade. Novos objetivos, agora com um clube que está em fato crescimento de relativo, tenho obrigações para o clube, quero cumpri-las, quero apostar nas provas de clubes para irmos mais longe, mas também tenho objetivos pessoais, como o Campeonato da Europa e os Jogos Olímpicos no próximo ano. E, entretanto, novas provas irão surgir, como Campeonatos do Mundo, Jogos Olímpicos, os outros, e Campeonatos da Europa. Hoje estamos aqui no El Corte Inglês para a apresentação do novo modelo de ténis da ASICS, que te patrocina. O que dizer deste novo modelo e da ASICS em geral? Primeiro, a ASICS é uma marca excelente para os atletas que fazem running, fazem uma atividade de corrida para todos os praticantes. Não é preciso ser alta competição para usar a ASICS. A ASICS é uma marca que tem linhas muito importantes para atletas que fazem corrida e que fazem treino diariamente e, como tal, precisam do melhor suporte para os seus pés, que é material, ferramenta para as corridas. E, para mim, foi uma marca que me ajudou muito, não só pela excelência do seu material, mas, pelo menos, pelo apoio que sempre me deram em tudo aquilo que eu precisasse. E é uma marca muito, muito boa, em nível de Portugal. Para mim, é das melhores. E os ténis, os Kinsay, são uns ténis muito bons. Não experimentei este modelo, porque ainda não saiu, mas tem uma tecnologia ótima para quem corre mais que muitas distâncias e, para quem corre com poucas distâncias, também é ótimo. Abranjo todo o tipo de corredor, subinador, neutro ou proninador. E é um ténis excelente. Está na excelência dos ténis de todas as marcas, é dos melhores ténis do mercado e vale a pena adquirir. Muito obrigado, Arnaldo. Continua só tudo bom, mas antes de terminar, ainda te vou fazer a pergunta da praxe, que já falámos. Já sei que conheces a nossa revista, o que é que dizes da sua evolução e se recomendas ou não aos teus amigos para que a visualizem e acompanhem o nosso blog. Claro, é uma revista ótima. Acho que é importante haver uma revista que faça o acompanhamento do praticante, que é assim mesmo o nome da revista, que acompanhe todos os atletas, o que falo de assuntos, referente à corrida e é claro que, realmente, qualquer pessoa que goste do desporto, quer o atletismo, quer a corrida, vale a pena seguir a revista do praticante. Muito obrigado, Arnaldo, por este bocadinho. Felicitações e que concretize os seus objetivos. Tenho de Deus.